O presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o mais ovacionado pelo público. Eu acredito que até o final deste mês o impeachment será votado, porque o Congresso Nacional sabe da responsabilidade que hoje recai sobre os homens da instituição. E sabe que se não votar o impeachment ficará desacreditado pela família pública. Acho que o Congresso Nacional tem clareza de que nós vivemos uma crise profunda de governo e que somente com a saída do governo é que nós iremos resolver alguns problemas da nação. A partir de agora nós não vamos mais fazer reunião de oposição para discutir a questão do impeachment. Nós vamos fazer uma reunião aberta a todos os parlamentares favoráveis ao impeachment e a todos os partidos políticos. Ou seja, a partir de agora essa reunião não tem paternidade, não tem pai. Ou seja, vai ter uma reunião de todos os congressistas e de todos os partidos que sejam favoráveis ao impeachment. Daí porque nós adiamos essa reunião para fazermos uma reunião amanhã às 9 horas da manhã com a presença de representantes de outros partidos políticos. Para quem que o senhor quer ver essa reunião de amanhã às 9 horas da manhã? Para definir muitas coisas. Primeiro para a gente discutir o que a gente vai fazer em todo o processo de tramitação do impeachment. Se a gente vai concordar efetivamente que seja antecipado o pedido do impeachment do dia 2 para o dia 31. Se a gente vai começar a discutir o que vai acontecer a partir da votação do impeachment. Ou seja, como é uma reunião primeira que vai acontecer, o que nós esperamos é que cada pessoa que venha tenha o direito de dizer o que ele acha que deve acontecer daqui para frente. O dado concreto é que o movimento pró-impeachment está crescendo muito e nós achamos que nós vamos ter a maioria de dois terços aqui no Congresso Nacional. Fala, garota. Quando você e o Collor foram para o segundo turno nas eleições e depois o Collor ter vencido e ele ter sido assim, tipo, ter acontecido o impeachment, o povo ter reagido contra, como você se sentiu nesse momento? Olha, o que foi gratificante, o que foi gratificante para mim foi saber que aquilo que nós tínhamos denunciado durante a campanha foi provado três anos depois. Tudo aquilo que aconteceu nós denunciávamos durante a campanha. Não apenas nós, uma parte da imprensa denunciava, intelectuais denunciavam, artistas denunciavam. Todo mundo sabia porque o passado político do Collor era um passado político tenebroso. Agora, foi uma pena que precisou três anos para provar, mas foi uma coisa importante. O povo brasileiro, pela primeira vez na América Latina, o povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político instituir esse político. Eu peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição.